A cultura hoje está em festa. Depois de muita luta, muita organização, com muito apoio dos operadores e trabalhadores e trabalhadoras da cultura, nós conseguimos derrubar o veto que foi dado pelo governo Bolsonaro, a lei Aldir Blanc e também a lei Paulo Gustavo. Com isso, nós passamos a reconhecer o belo trabalho que os operadores da cultura fazem, conseguimos recuperar os investimentos atrasadíssimos que eram para garantir a sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura durante a pandemia, mas principalmente, pelos próximos cinco anos, construímos um mínimo de investimento que poderá fazer não só a garantia da sobrevivência dos operadores da cultura, mas muito mais do que isso, a cultura existindo de fato no país. Hoje, a vitória foi da política da vida contra a política da morte. A política da vida, daquela que vê na música, na arte, na dança, a expressão da alegria, a expressão da vida humana e a expressão de uma sociedade mais justa. Parabéns a todos aqueles que participaram desse processo e junto conosco sonham com uma sociedade cada vez mais feliz, mais justa e mais igualitária.